Bom, eu quero conversar também com o Ellerson Barreiro, que está lá na Flórida e que vai trazer mais informações pra gente agora. O Ellerson, aonde você está e como é a situação por aí? Então, estou aqui em Orlando, na Flórida, mais praia de The Garden. Aqui por enquanto está tranquilo, começou um pouco os ventos, choveu bastante aqui, mas por enquanto está bem tranquilo. A gente está recebendo notícias e está falando que a categoria está diminuindo, mas por enquanto está tudo tranquilo por aqui. Bom, Ellerson, a gente vai abrir aqui o espaço para os nossos comentaristas conversarem com você também. Vai lá, Alangani. Ellerson, de acordo com o noticiário local aí nos Estados Unidos, existe uma chance desse furacão chegar mais intensamente em Orlando? E como é que vocês estão se preparando? Quais são as orientações por parte das autoridades? Então, as notícias que a gente tem recebido é que a categoria é para ser mais fraca aqui, no caso, o furacão. Então, a tendência é se chegar um pouco mais fraca aqui, né? Assim que ele chegar na terra, ele perder a sua força e chegar um pouco mais fraca. A orientação nossa sempre é ficar alerta, as notícias, né? A todo tipo de alerta. É comprar o necessário de alimentos, de água, também ficar dentro da sua casa. Se em caso possível e precisar, tem os abrigos nas escolas também que o governo liberou para a gente. Vai lá, Gustavo Segre. Quando se percebe a proximidade do furacão, tem alguma alerta do governo através de rádios ou do próprio celular? Ou vocês estão sabendo apenas o horário e vocês ficam por conta própria? Não, o próprio nosso celular mesmo, ele tem um alerta que sempre avisa de qualquer notícia. Todo tempo está chegando para a gente aqui avisando, ah, tornada, tal, certo momento. Então, se em caso precisar, evacuar o próprio aparelho mesmo, o governo já libera para a gente chamar que ele está avisando. Vai lá, Piperno. Ô, Elerson, qual a previsão que vocês receberam de tempo para que a vida volte à normalidade? Ah, aqui é tudo muito mais tranquilo, né? Então, a gente acredita que vai passar entre essa madrugada e pela manhã. Então, acredito que até seca, tudo estará tranquilo e a gente estará voltando ao normal, né? O Elerson, a gente estava conversando agora com a Ana Paula e ela estava falando um pouco sobre esse sentimento, né? Que as pessoas têm em relação aos furacões aí nessa região. Até a gente questionou, né? Porque ela estava até efusiva ali e parecia que a preocupação dela era menor do que em relação a outras partes que podem ser mais atingidas. Como é que é a sensação de quem está aí? E isso pode variar muito realmente de acordo com a pessoa e com a região que essa pessoa ocupe? Ou seja, aquela que esteja numa área que possa ser mais atingida, provavelmente não encare da mesma maneira que a Ana estava encarando agora há pouco na conversa conosco, sobre, claro, entender que pode haver algum prejuízo, mas sentir que está protegida junto com o grupo que estava ali com ela, que eles arrumariam coisas para fazer. Embora tenha de ir ao mercado com antecedência, algumas coisas acabam sendo estocadas e acabam nas prateleiras do supermercado, mas a gente percebeu que a preocupação dela era diferente de outras pessoas com as quais conversamos. Como é que é essa sensação aí? Porque isso parece bem distante para nós que acompanhamos essas imagens aqui desde o início da manhã desta quarta-feira do Brasil. Não, exatamente. Existem certos lugares que ele não irá passar tão forte, então a preocupação se torna menor. Mas, por exemplo, eu tenho amigos meus também que moram em Sarasota, em Tampa, que eles tiveram que evacuar de sua casa por ter recebido alerta de que se ficasse lá, poderia surgir até morte. Então, acho que depende muito dos lugares, as pessoas ficam mais tranquilas, mas para nós que a gente está olhando por notícias, ainda mais a gente tem amigos que estão nas cidades que estão mais perigosas, a gente fica bem alerta. Porque não é somente a nós, mas a todos também aqui que, no ouvido da flora, a gente está passando por isso. Exatamente. O Ellerson, a gente tem uma pergunta do Zé Maria Trindade para você. Vai lá, Zé. Pois é, eu me preocupo, eu vejo que algumas cidades ou algumas regiões vão ficar assim, sem ninguém, fantasmas, né? Há uma segurança especial sobre proteção dos bens ou não há saques? Como é que é essa relação e a segurança de abandonar praticamente uma cidade inteira e depois voltar? Então, é, esse é um caso mais delicado que o governo pretende para as pessoas juntarem tudo que for preciso, né? No caso de documento, tudo aquilo que é essencial para ela, se tiver a evacuar, ela deve sair. E, infelizmente, tem que deixar a sua casa, né? E depois ela vai ter que voltar e encontrar tudo. Mas, é, você consegue ver até no próprio, na internet mesmo, já tem o governo já liberando, já colocando muitas ambulâncias em volta e polícias para ficarem alertas que, assim, quando liberar, já estarem prontos para fazer, precisar salvar alguém e ajudar. Como também já tem muita gente voluntariamente já montando grupos aqui para fazer parte, que, assim que acabar, já está indo ajudar essas casas, né? Essas pessoas que vão passar por esse momento difícil. Fala, Gani. O Ellerson, essa evacuação, ela é opcional ou ela é obrigatória, né? É um termo que vocês usam, o mandatory, quer dizer, é obrigado por lei e, se você não evacua, existe penalidades, a polícia te tira a força ou não? Então, eu não sabia se explicar totalmente se é obrigatório. Mas o próprio exemplo, acho que a prefeita de Tampa, ela deu a notícia fazendo um vídeo explicando que tinha que sair de ser evacuado. E aqueles que não seriam evacuados, que iriam correr um grande risco de morte. Então, eles deixam, acho que é mais obrigatório, por exemplo, opcional, mas isso vai da pessoa, né? Existem muitas pessoas que não querem sair de casa para não deixar tudo aquilo que conquistou, né? Mas corre um grande risco de vida. Ellerson, algumas tempestades já começaram a atingir essa região onde você está com certa frequência? Então, aqui, por enquanto, só essa muita chuva e o vento mesmo. Mas a gente acredita que vai ser um pouco mais tarde, lá para as 8 horas da noite, que vai chegar um pouco mais forte esses ventos, assim, chuva. E lá na sua casa, vocês fizeram uma preparação muito intensa para isso? E você também percebeu essas prateleiras, muitas pessoas correndo ao supermercado? Isso, de certa forma, se torna comum nesses dias? É, sim. O americano, ele tem essa proteção maior de se proteger ao total. Então, quando a gente vai no supermercado, você já não vê muita água, já acabou a água, muitos alimentos acabaram com o pão, lanterna, tudo esse tipo de coisa já acabou. E a proteção, muita gente está colocando madeiras nas janelas, assim, como proteção. Aqui no nosso, por enquanto, assim, nos apartamentos, aqui não precisou tanto, porque aqui está baixando, então a área está tendo um pouco menor o risco de chegar aqui, né? O Ellerson, quando que as autoridades começaram a comunicar a vocês aí? E como que foi, conta para a gente, o acompanhamento dessa situação? De fato, as previsões foram se cumprindo? As situações avisadas pelas autoridades aconteceram mais ou menos perto dos horários e daquilo que eles mencionavam para vocês? Como é que foi o passo a passo até chegar a esse preparativo para esse dia? É, então, inclusive, final de semana, a gente começou a receber as notícias, né? Que a gente tinha que dar um pouco alerta, vendo que estavam vindo os coracão. A princípio não era tão forte, mas, de repente, ele começou a mudar, né? Aumentar a sua categoria. Então, foi a hora que o governo já, no final de semana, como domingo, assim, segunda-feira já estava dando alerta e já deixando tudo mais fácil acesso para a galera ficar atenta e começar a fazer o que tivesse que ser feito, né? De comprar, se proteger as suas casas. Assim como também ele tem ajudado bastante gente, assim, de formas como Uber gratuito para as cidades que são mais visitadas em evacuação, alimentos, as saques estão abaixando, então, tudo sendo bem orientado por eles. Fala, Gani. É, como é que é feita essa comunicação? Basicamente, é SMS, que é muito comum, né? Nos Estados Unidos, esses sinais de alertas, ou tem outro tipo de comunicação? A própria rede social mesmo. Eles acabam soltando, o próprio governador, ele vai e solta uma... Ele faz a reportagem, a conferência falando, então, isso solta, a gente acaba assistindo e já ficando mais alerta com isso, né? Assim como a própria televisão mostra para a gente. Ah, os próprios... As emissoras de TV também têm um trabalho muito intenso nesse sentido, né, Wellerson? Exatamente. Fala, Segré. Ó, e como que funciona? Eu volto de novo nessa tecla do seguro porque me chama sempre a atenção. O seguro que vocês têm na residência ou nos carros inclui a possibilidade de furacão? Sim, sim. O ideal sempre também é tirar foto de onde você deixou seu carro, comprovando que ele estava ali, né? Mas os seguros, eles cobrem tudo sim, furacão, né? Fala. É como assim as casas também. Sim. Piperno, vai lá. Não, eu queria saber se você já testemunhou, já passou por outras tempestades, furacões, e qual a diferença de expectativa que você tem agora em relação às anteriores, hein? Então, graças a Deus, eu estou aqui há cinco anos. Uma experiência que eu pude participar foi em 2019, que era o furacão Dória, se não me engano. Ele também estava com um previso de vir muito forte, mas no seu último minuto ele virou e acabou não passando aqui. Então, para a gente que mora aqui mais no centro, aqui em Orlando, assim, não sente tanto. Mas a gente acompanha muitas notícias, né? Como eu senti uma pessoa semana passada, lá em Tampa, e acompanha mais sobre notícias, né? Mas aqui, graças a Deus, eu nunca acabei passando por uma dificuldade assim. Wellerson, agora às 5h52, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo daqui a pouco, espero vocês. Wellerson, qual que é, então, só para a gente arrematar a nossa conversa, as expectativas de vocês daqui para frente, o que vocês receberam sobre alertas em termos de horas? Qual que é a estimativa, de fato, de haver situações mais graves, mais complicadas aí na Flórida, em relação ao furacão Milton? Então, pelo que a gente recebeu aqui, ele está para chegar hoje na parte da noite, se não me engano, em próprio Sarasota. Então, a gente já fica ligado sobre isso, atento sobre todas essas notícias, né? Principalmente quem está lá na ponta, para tomar o máximo de cuidado possível e já ficar ligado, né? Aqui em Orlando, acredito, vai chegar pela parte da manhã e é o momento que a gente já tem que ficar ligado. Sobre qualquer mudança do furacão, já está em alerta, como todo mundo já abasteceu seu carro para deixar protegido, que se tiver que evacuar, a gente vai poder sair de casa. Bom, conversamos com o Wellerson, que mora lá nos Estados Unidos e também está ali na expectativa e se preparando, inclusive, por conta de possíveis questões mais graves que possam acontecer por conta do furacão Milton. Boa sorte para vocês, viu, Wellerson? Obrigado por conversar conosco. Eu que agradeço. Ótima noite para vocês aí. Até a próxima. Bom, nós estamos falando, então, de um furacão, né? Que, segundo as informações, estaria aí a pouco mais de 100 quilômetros do local, que poderia provocar mais estragos. Agora, o que é interessante perceber a partir dessas entrevistas que fizemos é que até a sensação sobre a gravidade muda de acordo com o lugar onde a pessoa está, né, Gustavo Segretto? E com a experiência de cada um, e com a experiência familiar de cada um, e com a estrutura da casa e com um monte de outras questões. A gente viu uma controvertida situação entre a Ana Paula, que parecia estar num reality show, disse, não, está vendo, vamos ver aí, e o Wellerson que... E a outra entrevistadora que já estava muito mais preocupada, já tinha retirado tudo. Ali os estudantes mencionando também, ah, já aconteceu isso, eu tive que nadar na minha casa. Ou seja, até estranha a normalidade com que algumas pessoas encaram a passagem dessas tempestades. Provavelmente não seja a mesma situação de outras pessoas que já tenham tido estragos muito mais graves, né? Porque a gente está falando também da possibilidade de mortes em algumas regiões, a exemplo do que aconteceu em outros furacões que passaram pelos Estados Unidos e principalmente ali pela Flórida. Sem sombra de dúvidas, Evandro, se você estiver no olho do furacão, e aqui a expressão é adequada, é completamente diferente. Você tem risco de perder a sua vida, você tem risco de perder o seu patrimônio, é muito difícil manter o bom humor numa situação como essa. Se você está olhando já um pouco mais afastado e só tem efeitos secundários ou pelo noticiário, aí é claro que você consegue analisar a situação e vivenciar essa situação com um pouco mais de leveza, como a gente viu nas entrevistas, né? Fala, Segre. Não, estou surpreso ainda com a sensação, primeiro, a previsibilidade é um fator fundamental. E isso evita muitas mortes. Não dá para evitar danos materiais, mas sim danos ao ser humano, às pessoas. Mas aí vem a outra sensação, que não tem a ver com a sensação de você ter um ferimento ou alguma pessoa da tua proximidade que possa falecer, senão as tuas lembranças, né? Fotografias, documentos, questões que podem ser afetadas através do passo de um furacão. Então, que bom, somos abençoados aqui no Brasil de não ter esse tipo de coisa.